Fala galera, Letícia Pazeiro da Caras E hoje a gente veio te contar um pouco Sobre o que que tá rolando com Enzo Celulare Nas redes sociais O filhão de Edson Celulare e Cláudia Raia Está curtindo seu período de férias Pra lá de bem, com a namorada Em um super iate de pasmem 321 milhões de reais Não, Yasmin 320 e poucos Milhões de reais Tipo, que? Tipo, milhões de reais E não é uma casa É um barco Porque tipo, não é uma mansão Sei lá Nossa gente, tá podendo, hein E aí, quer saber mais? Então fica ligado e acompanha o vídeo com a gente Já que está bem frio em alguns lugares aqui no Brasil Enzo Celulare e a namorada Vitória Grandeni Decidiram aproveitar o calor europeu E estão ostentando nos mares da Itália O casal que está junto desde 2017 Está a bordo de um mega iate milionário A aquisição do pai da jovem O empresário Alexandre Grandeni A lancha em que os pombinhos estão curtindo Lua de mel É avaliada em apenas 321 milhões de reais Segundo a apuração do portal UOL Pouquinho, hein, galera? Mas brincadeiras à parte Aos 22 anos de idade O herdeiro dos atores globais Cláudia Raia e Edson Celulare Fez questão de compartilhar os melhores momentos Da viagem com a amada em sua rede social E os internautas? Bom, eles estão adorando as publicações do casal E a dupla está virando assunto nas redes sociais E não é por menos não, né? Só tem fotão E aí, gente? O que vocês acharam dessas super férias do casal? Bom, vale lembrar que Vitória é 2 anos mais velha que o gato E atualmente cursa Medicina Veterinária Os dois comemoraram 2 anos de relacionamento No último dia 22 de julho Mãe coruja, a Cláudia não esconde o quanto gosta da Nora, viu? Ela sempre está comentando nas fotos do filho com a namorada no Instagram e tudo mais Super fofa, né? Mas essa não é a primeira vez que o casal conquista os seguidores das suas redes sociais Um dos melhores presentes de se receber durante o período de aniversário São as homenagens daqueles que amamos, né? Bom, no aniversário de Enzo O que não faltou foram as demonstrações de amor dos fãs, amigos e familiares Entre os posts dedicados ao filho de Cláudia Raia Estava a declaração de sua namorada Nas redes sociais, ela compartilhou um momento de alegria super fofa em que estavam juntinhos na praia E ela escreveu assim No dia 15 de abril de 1997, o mundo ganhou um presente Um ser honesto, dedicado, amoroso, apaixonado pelo que faz A vida me deu a sorte de receber esse presente todos os dias Meu amor, que o universo te dê em dobro tudo aquilo que você oferece Que sua vida transborde de felicidade, saúde e muito amor Eu te amo Muito fofo, né galera? O Enzo aproveitou a homenagem pra ressaltar seu amor pela garota E ele falou assim Eu te amo minha princesa, obrigada por tanto amor e carinho Você é meu presente Mais cedo, sua mãe também compartilhou um vídeo nos stories pra celebrar a data E ela falou Hoje é dia do meu filhote tão esperado e tão amado Só peço a Deus que ele te abençoe Te proteja, te ilumine nesse novo ciclo Com muita saúde, amor, paz e muita alegria Te amo cada dia a mais Bom galera, por hoje é só, mas nós queremos saber de vocês O que vocês acharam dos posts desse casalzão curtindo as férias Comenta aqui pra gente saber, hein? E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal E deixar o like também Até a próxima! A Caras agora está no Top Buzz Corre pra seguir a gente lá e ficar por dentro das notícias mais quentes da internet É só baixar o aplicativo Top Buzz, seguir a Caras Brasil e pronto! As últimas novidades na palma da sua mão! Tchau! Tchau! Tchau!